Música Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor Do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador A graça retenhamos sem jamais esmorecer Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer Amados, não temamos na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Na fé fortalecidos, revestidos de poder Seremos pelo Mestre que nos dá o seu saber Avante e esforcemos-nos em obras divinais O prêmio e a vida eterna nas moradas celestiais Amados, não temamos na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Lembremos-nos de todos os conselhos que nos deu Jesus, o verdadeiro que a glória prometeu Avante com propósito em nosso coração De sempre a Deus servir e assim chegar à perfeição Amados, não temamos na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Amados, não temamos na marcha para Deus Amados, não temamos na marcha para Deus Amados, não temamos na marcha para Deus